E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. O tempo vai mudar, hein? Mas antes de mudar, vai esquentar pra valer. Hoje já esquenta mais, amanhã então bate os 30 graus com facilidade em todo o litoral, na capital. E no interior nem se fala, passa dos 30 e vai além até os 34 graus em várias cidades. Áreas de instabilidades, nuvens vão se formar à tarde, como se fosse no verão. Aquelas pancadas isoladas podem acontecer. Temperaturas elevadas, clima abafado, mas vem frente fria por aí. Na foto do satélite já mostra a instabilidade no sul e um ciclone extratropical vai se formar no Oceano Atlântico lá embaixo. Isso vai representar ventos fortes para São Paulo a partir da noite da sexta-feira, do sábado. Ventos até de 70 km horários em rajadas. Vem aí aquela ventania não tão forte como aconteceu antes, mas o suficiente para incomodar um pouco. E a chuva acontece no sábado e no domingo a qualquer hora do dia. Temperaturas máximas caem, não é frio, mas um refresco no calorão de hoje e principalmente de amanhã. Um abraço a todos. O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo